Olá pessoal, 21º Congresso Brasileiro de Contabilidade. Estou aqui com o meu colega Everson, presidente do CRC do Paraná. Muito prazer estar aqui contigo. Eu vim trazer um recado do Comitê Gestor da Internet, do NICBR, sobre os trabalhos que a gente faz para conscientizar o usuário para uma internet segura, para se proteger de ataques cibernéticos, roubos de celulares, crimes eletrônicos. E eu queria compartilhar isso com você e informar que tem uma série de materiais lá no nosso site que você pode divulgar para os seus representados para que eles tomem consciência de como a internet pode ser uma coisa melhor ainda e não ficar com medo da internet. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, na sua gestão, qual o seu pensamento sobre a inteligência artificial. Já que nós criamos, na semana passada, nós lançamos um Observatório Brasileiro de Inteligência Eficial onde todas as iniciativas do Brasil sobre inteligência artificial vai ser concentrada nesse observatório. Fale um pouco sobre isso para a nossa profissão. Um tema interessantíssimo, Nivaldo, né? Muito bacana estar representando esse órgão aí. E importantíssimo, porque veja, a classe contábil precisa de mais segurança fazer seus trabalhos. E quem queira, quem não, não podemos fugir da tecnologia. Muito pelo contrário, temos que agarrar ela. Tem pessoas que fogem, até inclusive, culpam a tecnologia. Medo. Medo. Não, então até não dizendo que você perde o emprego para a tecnologia. Não, você tem que saber trabalhar com ela. Mas, trabalhar com segurança. Isso sim. Então, acho que o que você está dizendo para nós aqui é um tema interessantíssimo que precisamos sim da internet, precisamos usar sim a inteligência artificial, mas com segurança nossos trabalhos, né, Nivaldo? Sim, para que não saia muita coisa errada. Que a gente não alimente o computador, a inteligência, com informações erradas. Mas, em ponto de vista, a gente tem que saber aquilo que a gente fala. E tem que entender a resposta e poder deixá-la mais inteligente ainda para nos ajudar. Para ajudar o cidadão e a sociedade. Claro, e veja bem. A inteligência artificial, que nada mais ela é com a tecnologia avançada, né? Ela não pode nos dominar. Nós temos que saber trabalhar com ela. Mas quem conduz a inteligência artificial somos nós ainda. Ainda bem, Nivaldo. Claro. Temos dois seres humanos que conduzimos isso aí, não é isso? Depois eu lembrei do filme, da sua época. 2001, o Odisseiro dos Bastantes. Nossa, o computador tomou conta. Mas não vai acontecer isso, não. Não, não. Dois filmes interessantes, a que ele falou. E o Eu Roubou. Ah, Eu Roubou. E o Eu Roubou também, concorda? Não vai ser assim, não. Não vai ser assim, não. Não vai ser assim, não. Vamos tomar conta. Não vão tomar conta, não. Aqui para você. Muito obrigado. Eu disponibilizo esse material para você de forma gratuita. Certo. 140 vídeos educativos. Pode contar conosco, por que der e venda. Nivaldo, eu vou difundir os que eu sei a RCParnah. Deixe comigo. Nós vamos conversar mais nesse tempo contigo, tá? Pode ser. Então, volta e busca aí, tá bom? Obrigado. Forte abraço. Tchau, tchau. Satisfação. Tchau.